Bom dia, século ano, a nossa aula hoje é do História, é sobre a expansão marítima comercial. Então, o que foi a expansão marítima comercial? O aumento da população europeia no ano que ele tem. E também, por que comercial? Renascimento e comércio. Então, essas atividades vão ser enviadas para vocês, o texto e o exercício.